A gente vai ligar para a distribuição e pedir para eles abrirem a porta. Caramba, não tem linha. Acho que eu devo falar para alguém. Mas eu tenho medo. Se eu sentir descobrir, ela pode fazer mal para o meu irmão ou para alguém daqui de dentro. Mas você sabe muito bem por que a Millie fugiu. E também proibiu a Millie de contar para a gente, senão todo mundo aqui ia ser prejudicado. Mentirosa. Você disse para a Millie que quem tinha mandado a carta era o doutor José Ricardo e que você ia tentar falar com ele para deixar a Millie aqui. Sua falsa. Segui. Cidas.